Nós sempre sonhamos em viajar o mundo e estamos realizando esse sonho há quase dois anos. O que permitiu a gente viajar com baixo custo foi o intercâmbio voluntário, um modelo em que você viaja trocando suas habilidades por hospedagem e alimentação. Por meio do intercâmbio voluntário, ou work exchange, tivemos a oportunidade de viver novas e incríveis experiências, conhecer pessoas do mundo todo e aprender novas habilidades. Depois de um ano e meio viajando dessa forma, hoje temos a possibilidade e condição financeira para pagar um Airbnb e ter nossa privacidade e espaço para trabalhar online para viver como nômade digitais. E nesse vídeo, vamos te mostrar como é nosso Airbnb aqui na Macedônia. Então, se você tem curiosidade de saber como é viver como nômade morando em Airbnb, assiste esse vídeo até o final. Bem-vindo ao nosso canal! Gente, a gente vai mostrar, antes da gente colocar todas as nossas coisas, para vocês verem essa casinha, que charme! Se preparem, ela é muito completa. Temos uma cozinha, linda, 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 linda. O fogão tem um forno. Para quê? Duvido que você saiba por quê. Você vai escrever aqui nos comentários para mim por que a gente ama forno. A gente tem várias xícaras copos. Isso aqui é para fazer... Café. Quero café! Café turco. Faz café aqui, ó. Já nem sei mais fazer café normal, só faço assim ultimamente. Aqui tem também mais xícaras. Eu já coloquei alguns temperinhos nossos. Sal, tem tudo. E agora eu vou fazer a mágica. Vocês estão preparados? Consulgador! Já não peguei a causa. Açúcar chá. Olha aqui, ó. Veio até com chá. Olha que coisinha mais fofa. Ah, uma coisa que geralmente na Albânia só tinha escorredor de louça dentro de armário. E esse aqui não, esse aqui é para fora. É bem melhor. Tem garfo faca. Vários tipos de faca, ó. Faca de manteiga, de pão. Tem abridor de vinho. Para tirar a casca de legumes. Espátula. Tem teneira. Gente, isso é muito completo para o Airbnb. Olha aqui, ó. Não bate. Uau! Aqui. Para o forno, entende? Para o forno. Plástico filme. Isso é raro. É para pôr panela quente. Aqui também tem sacolinhas. Gente, geralmente na Airbnb só tem uma sacolinha no lixo. E depois você se vira, né? Porque a pessoa já está disponibilizando a casa com todos os utensílios. Esse aqui tem até sacolinha. Aqui tem panela e prato. Panelas e pratos. E é tudo novinho, gente. Agora, para quem não conhece o lado da Capitul Mônica, quem conhece o Friend vai saber. Why is everything different? Why? Olha isso aqui. Tem vários panos de prato. Isso também não é muito comum aqui. As pessoas terem pano de prato. Para enxergar a louça. Eles deixam tudo no escorredor. Pregador, isqueiro, linha. Uau! Tem linha! Geladeirinha. Top, top. Estamos na geladeira. A TV, rack. Aqui uma mesinha que a gente já colocou nessas coisas de trabalho. Tem o ar-condicionado que esquenta e esfria, né? Aí, olha isso aqui. Gente, isso aqui é só a entrada. É só a sala e a cozinha. Prepara. Tá frio aqui hoje. Cinco graus. Temos uma sacada. Como se não bascasse a gente ter essa sacada, aqui no final da sala... Sacada, para quem não conhece, é uma grande ideia, entendeu? Se tiver um gênio na sacada, é uma sacada de gênio. Aqui o nosso varão. Vamos na cobertura. A gente está na cobertura, por isso que o telhado é assim. Se vocês perceberem nas fotos que a gente vai mostrar, as casas e prédios sempre são assim, os tetos, né? Então, é por causa disso que tem essa diferença aqui no teto. Saindo da sala, a gente vai para o banheiro. Aqui são as tomadas para fora, como sempre. Para fora do banheiro. Essa aqui é a tomada do enriquecedor. Tomada não, interruptor, né? Não, essa aqui eu não sei do que é. Essa aqui é da luz. Agora, a gente tem um box. Aqui tem chuveiro, né? Shampoo. A privada, né? Máquina de lavar roupa. E tem produto de limpeza. Agora, uma coisa que é nada comum, assim, que a gente faz muito, muito tempo que a gente não vê. Tadum! Desinfetante. Isso não é comum as pessoas utilizarem. Pelo menos nos lugares que a gente passou. A gente vai ter casa cheirosa. E o aquecedor, que já está ligado, né? Ali fora. Tudo novinho, tudo arrumadinho. Ai, amor. Agora, estão preparados. Nosso quartinho! Tadam! Tem as coisas também aqui. A extensão. Aspirador de pó. Tem ferro. Coisa para ferro é passadeira. Limpadorzinho de chão. Isso daqui é um guarda-roupa. Olha que chique esse guarda-roupa. Parece de camping. E aqui outro guarda-roupinha também. E é um guarda-roupa normal, que tem cabide também. Uma coisa que é comum ter em abril e vidro, gente. Olha o tanto de roupa, de cama e toalha cheirosinha. Agora, mais esperada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa casinha. Tem uma coisa que a gente quer pedir pra vocês. Se inscreve no canal. Se você curtiu esse vídeo, clica no joinha. Com esse joinha, a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. E ajudar pessoas até que querem ter um Airbnb e viver como nômade em outros países, como a Macedônia. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Que a gente vai ler tudo e vai responder vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.